E aí, não sei se eu molho, tu passa a mão, tu passa a mão na grana e tá molhado. Não tá molhado? Tá. Ó, ó, cuidado no portão. Menina, cuidado. Sabe o que eu queria que tu fizesse? Que tu botasse uma luva e tentasse pegar o ovo da galinha. Cara, que ela vai morder, ela vai. Não, põe a mão por baixo, Thiago. Nossa, o café da... Olha ali. Quantos? Quatro. Alô, essa daí é vontadeira. Isso aí que a gente fala que é... Que é dois? Nossa. Ô, Bitinho, ó. Vamos levar na barra aqui. Vamos levar. Faz uma rosa aqui, a gente tá tranquilo, na fazenda de verão. Oi. Fazer os ovos agora. Tô com uma cara de louca. Sim, eu tô morrendo de sono. E tu tá com uma cara linda. Dona... E aí E aí E aí